Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de tudo que está acontecendo com os nossos youtubers favoritos. Já sabe, clica em gostei, é muito importante fazer toda a diferença, tá? Neste cenário temos algo diferente. Me conte nos comentários se você viu o que mudou por aqui. Nina Secrets e o noivo Guilherme, que inclusive casam mês que vem, estaremos de olho nesse casamento que vai ser super comentado na internet. Os dois estão na região turística de Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Eles estão por lá fotografando a nova linha de camisetas da Nina Secrets. Tem feminina, tem masculina e também tem alguns objetos de decoração como almofadas. Ela mostrou um lugar lindo lá nos stories e também deu alguns spoilers da coleção. Todos os produtos estarão disponíveis a partir do dia 23 deste mês no site da marca. E a youtuber Silvana, que tem um canal bem polêmico aqui na internet, que fala sobre relacionamentos, postou mais um vídeo que deu o que falar nas redes sociais essa semana. O canal dela é voltado para relacionamentos e por lá nos vídeos ela conta histórias reais dela e também dos seus inúmeros seguidores. Ela conta a história, dá soluções para esses casos e também fala sobre traição. Ela colocou no ar um vídeo onde assume que também já foi amante. O vídeo pegou muitas seguidoras de surpresa porque ela sempre fala por lá que é contra a traição e está dando o que falar. O canal ajuda muitas mulheres que estão sofrendo por alguém ou simplesmente buscando mudar a sua vida. Ela usa a própria história como exemplo porque ela tem uma história incrível de superação porque passou por um longo tratamento contra o câncer. Atualmente ela já está curada, feliz e nos vídeos mais antigos ela ainda conta suas histórias mais tensas. Como foi descobrir a traição do marido dela, pai dos filhos e também ser casada com um psicopata. As mulheres e também teve o ponto de que ele não ia me descartar se ele não tivesse encontrado uma nova vítima e ele tinha a nova vítima. Hoje a Silvana tem 43 anos, passou por três casamentos e está super feliz sozinha. E ela garante que tem a independência financeira e também emocional. É super legal conhecer a história dela. Eu sei que algumas de vocês já conhecem e o link para conferir tudo isso vai estar aqui na descrição. E essa semana aconteceu a quarta edição do Prêmio Geração Glamour. Tudo aconteceu na casa Charlot em São Paulo. E é claro que em um evento como esse, estava recheado de celebridades e nossos influenciadores digitais. A Eudora estava presente nesse evento como uma das patrocinadoras e também foi responsável pela produção de algumas influenciadoras digitais. Evelyn Hegley, Bruna Malheiros, Jade Seba, Ná Cardoso, Mari Maria e várias outras se produziram com os produtos da Eudora. Além disso, os cabelos foram feitos em um dos salões mais chiques de São Paulo, o Marcos Proença. A Nina também estava por lá com um look incrível de Fabiana Milazzo. O stylist ficou por conta de Adornelas. Jade Seba estava com o vestido da Fabiana Milazzo. Ná Cardoso também estava com um look que fez muito sucesso. Bruna Malheiros estava estonteante e Evelyn Hegley apostou no carão e num clássico preto. Destaque para a Giovanna Elbank, que ganhou o prêmio de melhor youtuber do ano. E aí, o que você achou de toda essa produção, dos looks, makes e tudo mais? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro saber o que vocês acham. Itácia Colea mostrou nos stories alguns spoilers de tudo que vai ter no quartinho da filha Alicia, que nasce no mês que vem. Ela mostrou ali um pouco várias estampas, muito colorido, e brincou dizendo que a decoração vai ser bem clean. Falando na Tássia Colea, o Lucy Queiroli fez uma revelação em uma de suas lives recentes aqui no YouTube. Ele contou tudo sem meias palavras e foi direto ao ponto. Um seguidor questionou se ele e a Tássia ainda eram amigos. E ele falou que não, que eles não têm mais a amizade que tinham antes. Ele, a Nina e a Fabi continuam super amigos. Ele falou que se considera irmão das meninas, vai ser inclusive padrinho do casamento da Nina. Mas que com a Tássia é bem diferente. Que ele e ela, quando se vêem nos eventos, se cumprimentam, conversam. Ele viu ela grávida recentemente, falou que ela estava muito linda, torce pelo sucesso dela. Mas ele disse que eles não são mais amigos como eram antes. Que a amizade que tinha não existe mais. Falou, inclusive, que ele nem sequer tem o telefone da Tássia Colea. Bom, pessoal, essas foram as últimas novidades do dia. Já sabe, clica em gostei, super importante, tá? Eu te espero no Instagram, me segue por lá, arroba Junogueira Oficial. Até mais!